Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal, a mais um vídeo. Hoje eu vou falar com vocês um movimento que a gente visualiza praticamente todos os dias lá na sala ao vivo. Para quem não sabe, eu tenho uma sala ao vivo onde a gente acompanha o mercado todos os dias. E eu acredito que se vocês conseguirem identificar a formação desse movimento... Na verdade pessoal, os meus vídeos aqui, eu já falei muito desses movimentos, mas acaba que às vezes a pessoa ainda não consegue identificar, ou às vezes ela não consegue nem saber que aquele movimento ali em si sempre vai se repetir. Então por isso eu acho importante estar sempre frisando, porque às vezes pode ter uma pessoa mais antiga aqui no canal, porque tem gente que me acompanha aqui desde que eu comecei o canal, comecei o canal lá em 2019. E a pessoa fala, pô, mas já falou sobre isso. Mas a questão é, existem muitas outras pessoas que ainda não dominaram essa movimentação, e isso é de suma importância. Para você também que já viu, serve como reforço. Antes da gente começar, deixa o like, se inscreve no canal, isso é muito importante, ajuda muito o nosso crescimento, deixa o seu comentário aí também, isso aí também ajuda muito. Desculpa pessoal, teve um somzinho aí do computador, vou desabilitar agora. E se você não me segue nas redes sociais, o link está aí na descrição, me acompanha lá, interagir comigo, acompanhar um pouco ali, mais próximo do meu dia a dia, dentro do mercado. E para você que tem interesse em se tornar meu aluno, o link está aí na descrição. Só vou testar esse novo layout aqui, vocês estão vendo aqui, é um layout com azul claro, depois vocês me falam aí se vocês gostaram, se ficou bom para ver, mudar um pouco. E o que acontece pessoal? Eu digo para vocês que 99% das vezes o preço ele vai fazer, eu vou colocar dois tipos de movimento. Praticamente todos os dias ele vai fazer, mas a gente precisa saber identificá-los e tomar cuidado para não confundi-los. O primeiro movimento é o pullback, já falei muito aqui com vocês. E o segundo movimento é as falhas de estrutura. Só que pessoal, não basta você saber o que é um movimento, você tem que saber identificá-lo, você tem que tomar cuidado para não confundir este movimento. Eu vou dar um exemplo do que aconteceu aqui, duas situações, e que às vezes você pode se confundir achando que é uma coisa, mas não é. Primeira coisa pessoal, o mercado ele abre aqui no movimento de queda. Como que a gente sabe? O mercado fazendo um movimento de baixa, pressão vendedora. Eu vou deixar aqui a linha mais grossa, para ficar melhor de visualizar. Vou deixar ela, deixa eu ver uma cor melhor aqui, esse rosa mesmo. Então o preço faz esse movimento de baixa, está certo? E aí o mercado vem e faz um pullback. Até então pessoal, qual que é a pressão que nós temos nessa abertura? Com certeza é uma pressão vendedora. A gente não está vendo pressão compradora. Só que pessoal, se você me acompanha, ou para você que não me acompanha ainda, vou dizer de novo, uma tendência de baixa, ela só é uma tendência de baixa, porque o mercado renova mínima, se não, não é uma tendência. Então percebam isso aqui, o mercado então, ele marca mínima. Vou pôr o outro candle aqui, para vocês verem que ele de fato marca mínima, nessa região aqui, ele fez fundo. Qual que é o princípio, para nós continuarmos o movimento de queda aqui? O preço romper esta mínima. Então ele precisa vir aqui e romper. Mas percebam o que ele faz, ele testa fundo e já começa a rejeitar. Próximo candle, ele rompe e depois ele devolve este rompimento. Isso aqui, pessoal, não é um padrão de rompimento. Tem gente que fala rompeu, não rompeu não. Ele tentou romper e devolveu. A única coisa que ele fez aqui, sabe o que é? Ele renovou o mínimo. Então criou-se uma nova mínima. Porém o mercado, ele não fez fundo mais baixo. Inclusive eu já falei muito isso aqui com vocês. Próximo candle. Olha aí pessoal, o mercado, ele continua rejeitando, segurando no fundo anterior. Próximo candle, o mercado novamente, continua segurando aqui nessa nova região de mínima. A gente não vê um mercado fazendo isso aqui, rompendo o fundo anterior. Rompeu e devolveu. Isso aqui não é rompimento, pessoal. Porque muitas pessoas às vezes olham para esse movimento e falam aqui, pô, é direcional. Aí é onde eu falo, que a gente tem que tomar cuidado para não confundir as coisas. Até que o mercado venha e ele confirma um gatilho. Aqui fica difícil para vocês conseguirem identificar. Eu vou fazer como eu sempre faço, colocar o contador de candles, que aí vocês conseguem ver com tranquilidade. Então o candle 11 aqui, esse candle, ele continua rejeitando o mínimo e ele é um gatilho. A gente estava na sala ao vivo nesse momento. Eu, Arthur, não gostei da formação desse candle. Por quê? Por conta da sombra superior que ele deixou ali. Era um candle de confirmação, mas eu não quis assumir posição nele. Por quê? Porque eu achei que teve muita rejeição superior. Eu esperava um gatilho melhor aqui com mais sombra inferior. O que acontece, pessoal? A não renovação de fundo fez o mercado tentar buscar o quê? Máxima. E agora, pessoal, que é o detalhe. Por quê? Por que a pessoa... Deixa eu voltar aqui. Porque a pessoa vê e fala assim, o mercado está numa tendência de baixo, que já é errado. Porque ele, de fato, não estava rompendo fundo. E segundo, a pessoa, às vezes, pode dizer, isso aqui é um pullback. E aí é onde eu quero que vocês não confundam e entendam bem. Quando o mercado, pessoal, ele quebra uma estrutura macro, que é o que ele acaba de fazer aqui. Por que uma estrutura macro, Arthur? Porque nós tínhamos, pessoal, até então, apenas uma perna. De máxima a mínima. Nós não tínhamos outras pernas. E aí, o que o preço faz? Ele corrige e vem agredir esse fundo. E ele começa a brigar aqui e não faz mais renovação de mínima. Então, isso era uma quebra macro. Nesse caso aqui, pessoal, há uma grande chance do mercado ele buscar a máxima do dia. E aqui, nós não temos mais movimento direcional. E muito menos, pessoal, temos possibilidade de querer pegar pullback. Porque eu vou dar um exemplo. Nós até tínhamos um ponto de parada, mais ou menos, aqui nessa região. Que era um ponto de parada dos 60 minutos. Só para vocês entenderem como, às vezes, isso pode confundir. Daí, a pessoa vê o preço chegando aqui e vê ele rejeitando aqui. Deixando esses candles, esse mega candle vendedor. O que a pessoa pensa? Vou meter venda. Pullback. Ainda mais se a pessoa tem uma fibra aqui. E, às vezes, ainda acontece de, dos 50%, ele casar com essa região aí que o preço está. Aí, o cara olha e fala. Nossa, olha lá, bateu nos 50, segurou também. Não, é venda. Só que isso aqui não é um pullback. Isso aqui não é um pullback. Isso aqui eu chamo de ruído. Por quê? Porque tudo que acontece no meio de uma consolidação. Pô, Arthur, como assim? Consolidação? O mercado está caindo. Pessoal, é o que eu falo para os meus alunos. Eu vou falar para vocês. Não foquem em candles. Não foquem em candles. Porque, às vezes, a pessoa vê aqui, por exemplo, dois candles grandes caindo. A pessoa já foca nisso. Ah, não. De máxima a mínima, o mercado caiu tantos pontos. Nós temos que focar na estrutura do preço, pessoal. Se o mercado marca fundo. Ele não consegue renovar este fundo, fechar candles abaixo. Aí, ele vem, atualiza mínima. De novo, não consegue fechar candles abaixo. Nós não temos leitura de um movimento direcional. Inclusive, foi até interessante nesse momento aqui, porque eu recebi uma pergunta lá na sala ao vivo. A pessoa perguntou o seguinte, que eu estava falando assim, pessoal, na hora desse candle aqui, falta só aguardar gatilho para poder confirmar o movimento. Eu recebi uma pergunta assim, tá, mas ele tem que deixar um gatilho comprador ou vendedor? E vai confirmar o quê? Alta, um movimento de alta ou um movimento de baixa? E aí, né, onde eu falo, né, eu falei lá e vou falar aqui para vocês também. Pessoal, o que dito movimento não é o candle, tá? Ah, deixou um candle vendedor aqui, é queda. Ah, deixou um candle comprador, é alto. Não, é o contexto. E o contexto aqui, ele já estava desenhado. Qual que era o contexto? A não renovação de fundo. Se o preço não rompe mínima, há uma chance do preço tentar buscar máxima numa quebra macro, que é o caso dessa aqui. Porque se for quebra micro, pessoal, aí às vezes o preço pode fazer só um pullbackzinho pequeno, né, e depois voltar a cair de novo, tá? E acontece que o mercado, de fato, ele não sustenta uma queda. E ele vem, né, e o alvo dele, técnico, digamos assim, seria basicamente ali na máxima do dia. Para vocês verem, né, como o mercado aqui no meio é puro ruído, porque às vezes a pessoa assume venda aqui, está assumindo venda numa região totalmente arriscada. Aí só porque deixou gatinho, e eu assumi um trade, quem me acompanhou lá no Instagram viu, muito semelhante com esse trade aqui. Só que aí no caso foi um teste, né, de máxima e o mercado não conseguiu renovar. Ó, percebam aqui, o mercado ele vem, ele marca topo aqui, ó, vou deixar, vou deixar uma linhazinha aqui só para vocês verem, ó. Então ele marca topo aqui nessa região, tá? Como se fosse uma caixinha. E aí o que que acontece? Lá na frente, ele volta a retestar esse topo. Veja que o candle 28, ele testa, não consegue romper. Vejam que o candle 29 também está testando. O que que o mercado tem que fazer para continuar nesse movimento autista aí, ó? Ele não tem que fazer isso aqui, pessoal, romper o topo? Se ele testar esse topo e não romper, o que que nós temos aí? Uma possível falha, só que aqui era uma quebra micro. Olha a diferença. Por que, Arthur, que era uma quebra micro? Porque aqui nós já estávamos trabalhando com uma perna menor da tendência. Nós ainda tínhamos outras pernas aqui para trás. Então, nesse caso, nós não tínhamos leitura de uma reversão, mas sim de um pullback mais profundo. Inclusive, o que que eu tentei fazer? Eu consegui realizar uma parcial aqui e eu tentei buscar um alvo mais ou menos aqui embaixo, que era o meu próximo ponto de parada, que eu tinha ali uma região dos 60 minutos, que se desse de fato, eu ia conseguir praticamente 5 para 1 aí nessa operação. Mas acontece que o mercado deu a parcial e acabou voltando ele para o topo e novamente ele meio que quebra uma estrutura. Mas a questão é, esse movimento aqui, pessoal, a falha, no caso, e o pullback, eles vão acontecer praticamente todos os dias. Só que tomem cuidado para não confundir às vezes, né? Pô, querer pegar o pullback em uma consolidação. Ou às vezes, querer pegar a quebra quando não tem. Como assim? Porque às vezes, pessoal, o mercado rompe o topo aqui, ó, fecha candles acima, mas começa a deixar aqueles candles com muita sombra superior. Aí a pessoa fala, opa, o mercado está quebrando estrutura. Como assim, pessoal, quebrando estrutura sendo que ele já rompeu o topo? Quebra é a não renovação do topo ao fundo. Entende? Então, sim, são detalhes mínimos, mas que a gente tem que prestar muita atenção para, na hora que a gente estiver operando, a gente tentar cometer o mínimo de erro possível e melhorar a nossa performance, tá? Bom, pessoal, é isso que eu queria falar com vocês. Espero que eu tenha sido claro, né? Deixe o seu comentário, né? Gostou do vídeo e ficou alguma dúvida, né? Deixe aí que eu estou lendo. Indique esse vídeo para algum amigo, às vezes, que está com dificuldade, né? E é isso, pessoal. Valeu e aguardo vocês no próximo vídeo. Tamo junto. Tchau.